Eu tô sem jeito Eu tô sem você do meu lado Depois de um dia inteiro agarrados Te deixar na casa do seu pai Vamos no recado com o arroba! Eu tô sem jeito, eu tô sem jeito Eu tô sem jeito, eu tô sem jeito Contigo eu moro até na calçada Meu amor, deixa eu cuidar de você Quero perder as meias na sua gaveta Te ver com a camiseta Autografada que eu ganhei dormindo E acordar bem antes de você Quero o meu sobrenome no seu RG Elogiar você na roda com os amigos onde for Fui bem claro dessa vez Vem morar comigo, amor Quero perder as meias na sua gaveta Te ver com a camiseta Te ver com a camiseta Autografada que eu ganhei dormindo E acordar bem antes de você Pra te ver com a camiseta Pra te ver com a camiseta Quero o meu sobrenome no seu RG Deixa eu tocar seu coração Não nos cabe essa desilusão É tão ruim saber É tão ruim saber É tão ruim saber É tão ruim Que vou passar a minha vida inteira sem você Se você Se você Se eu tiver com a camiseta Para te amar Para te amar Te ver com a camiseta Mas Ele quis assim E trouxe pra você E disse que você nasceu pra mim Todo ano é assim Eu não te tenho e nem te espero mais Dos 20 de junho é assim Triste dia dos namorados Te clame e você nem aí Te ligo e ouço a sua voz Eu tenho que admitir Que ainda estou apaixonado Hoje está chovendo O céu chorando Eu sem você aqui Te desejando E sonhando Tudo é tão triste aqui Vendo nosso álbum de fotografia Lendo o seu livro de poemas As nossas alianças totalmente abandonadas Empoeiradas consumidas pelo tempo Lamento quando assisto a nossa fita Gravado estava o nosso casamento As rosas que eu te dei viraram pó Junto com os sonhos dedicados Eu não te tenho e nem te espero mais Doce de junho é assim Triste dia dos namorados Te clame e você nem aí Te ligo e ouço a sua voz Calado Eu tenho que admitir Que ainda estou apaixonado Todo ano é assim Todo ano é assim Todo ano é assim Eu nem te espero mais Se te julhe assim Triste dia dos namorados Te clame e você nem aí Te ligo e ouço a sua voz Calado Eu tenho que admitir Que ainda estou apaixonado Quem gostou pode fazer barulho aí Obrigado